DJ Maca, e porque não gosto de macas e problemas, vamos dançar e vamos cair naquela Vamos presente, o Rei Panda, Itos Quindoso Soba do Samazanga DJ Manquila, o mapa do Samazanga Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Pascoal Lucas Tá gozado, gozado com seu pai Patrício Pimentel Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Profeta Tchuna Tá gozado, gozado com seu pai Futunguistas, muitas teorias sem prática, também querem ser comandante Kudur é galão, virou crio, mas o Rei Panda é a nascente Outros gatos inexperientes, nunca vão me baixar as patentes Porque o meu trabalho de amante, cria muita ambição influente Sou chefe, não uso turbante, não sou infantil e comediantes Kuduristas, filosofos fracos, de mim querem ser assemelhante Mãe velha, a boca é desdentada, mas os conselhos são importantes Rangente, não tem na tenche, sambizento é vida pra conche Lito skin dance, gato e pandeche Para o beat é novo calenche, Manquila virou militante Com pica e a força do brilhante, quem me suja nunca me limpa Repando a rapa, eu me inspiro no MCK Para abra a tampa, não privo, para não causar param O turista do Enra nos dava, vá 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 O meu, o pai de grande da cidade, vá 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 O meu produções, tá se posso arrebentar essa situação O Seada, tá gozado, vai gozado com a sua mãe O Frank Sinatra, tá gozado, gozado com a sua mãe O Bolusa, tá gozado, vai gozado com a sua mãe O Monselado, tá gozado, gozado com a sua mãe O Rima Nayobe, tá gozado, vai gozado com a sua mãe Luta e luta, vitória é vitória Mas está visto fora da história Porque essa bênção é cheia de glória Repando é puro compositor Dito-se que em 12 eu fui deixador Mas o mercado nem peço o favor Sou o osso maior do esqueleto Mas demonstro o trabalho do prefeito Faço-vos de faça, o dor no peito Puto doendo, olho o respeito Eu não canto para a matanga Pelas consequências que me zangam Proca que ninguém deixa vivo Tão pouco tempo procurativo Puto, mira, tá, cê tejo vivo Você é bom, não vai, se eu te queima Na Yoku só te tira a teima Cê do venda, reba, anda, confirma Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Irrada a mão Tá gozado, gozado com seu pai Baseadu Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Bade Pipocu Tá gozado, gozado com seu pai Viflango Tá gozado, vai gozado com a sua mãe DJ Merda Tá gozado, gozado com seu pai DJ Mx Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Os coiotes Sovaco deixou de ser vândalo, não se atrevo Aqui é escândalo, quem é bolo, não se incomoda Tanto faz na rap, se eu não bota Cultura é fonte de inspiração De vocação, interpretação Automaticamente é vibração Neste projeto somos praga Mas no D-Faia já não afaga Mexo na sítio e no quieto De qualquer jeito, sem preconceito Papoite, me-me-me Com rap, panda, eu é retrema Já cumpri, veré, fez inocente Mas tenho liberado Só que nessa etapa do ano leitivo Dispensamos a que esteja vivo Tá gozado, vai gozado com a sua mãe DJ Franca Tá gozado, gozado com seu pai O rádio faz uma Tá gozado, vai gozado com a sua mãe O Ketamayanda Tá gozado, gozado com seu pai O Mutomoshi Tá gozado, vai gozado com a sua mãe MC Kappa Tá gozado, gozado com seu pai O Mata Fraco Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Se eu tô fundido, mas respeitado O meu sucesso sempre é cobiçado O meu estúdio passou do meu domínio Onde é prata, virou alumínio Tô cargando o rosto, raciocínio Estou no topo, quero o patrocínio O dinheiro vai, mas depois vem antes Dizinho, lito, nem ninguém mais é rima Lito, skinoso tem Eu sou do continente negro Culto, estete, por isso sou mago Paso na longa, só dou cata Nesta banda, skinoso tá lexa Esta pobreza sai, sai Se estão com dúvidas, skinoso é pai Esta pobreza sai, sai Se estão com dúvidas, skinoso é pai Tá gozado, vai gozado com a sua mãe Moço Vaco Tá gozado, gozado com o seu pai Aí, dito, lato Tá gozado, vai gozado com a sua mãe O Coito Pagã Tá gozado, gozado com o seu pai É boa Tá gozado, vai gozado com a sua mãe O Cazule Tá gozado, gozado com o seu pai O Moço Nona Tá gozado, vai gozado com a sua mãe O Cubitu Comigo não gozes Adama Iola Gozado com a sua mãe O hino luxo Comigo não gostas O Mr. Dog Gosa da sua mãe A dama paci Comigo não gostas O embaixador e fundamental do mercado